Se um dia passares a beijar E no que eu vejo Vai lá ver a nossa lua A nossa braça e a igreja E se lá quiseres chegar Não encontras um lugar Melhor onde quer que seja Vai lá ver a minha aldeia Onde velas meu encanto Brilhando a luz da lua cheia Toda caiada de trancu Vai lá ver as nossas casas De barra azul e amarela Alegre e cheia de graça Como quem lá mora nela Vai lá ver a rapariga Que vão ao poço lavar Cantando lindas cantigas E as modas mais antigas Enquanto a rua vem se dá E o rapaz do rua abaixo Rua acima com a calçada Aí espera nas esquinas De saquete e calças finas E botas altas carnadas Vai lá ver a minha aldeia Onde velas meu encanto Brilhando a luz da lua cheia Toda caiada de trancu Vai lá ver aquela gente Honeste e trabalhadora Cheia de força e valente Por essa lente de fora Rua acima com a calçada Vai lá ver a minha aldeia Oh, de belas, meu encanto Brilhando à luz da lua cheia Toda caia da tranto Vai lá ver aquela gente Um mestre trabalhadora Cheia de força e valente Por essa lente de fora Por essa lente de fora Por essa lente eu fora